Em Neosinapsologia, página 2, segunda linha, poderia elucidar as neosinaps derivadas da atualização na holo-memória pessoal da língua materna do passado, readquirida na vida presente. Então o professor Waldo estava lendo aqui o livro de provérbios aí. Então o que acontece? Português foi falado no passado, mas lá na Lusitânia antiga, um processo antigo lá. Então o que acontece? Aquilo ali ficou na holo-memória o processo do português, mas quando ele reaprende o português nessa vida, enquanto uma nova língua materna, é um português já arejado, já renovado, já abrasileirado. Então aí ocorre uma atualização na holo-memória devido a essas neosinapses. Então aquilo que já estava na holo-memória é refrescado. Agora isso provoca a retrocognição. Isso que é importante na história. Terrível isso. Agora, Paradoxologia, página 3. Poderia ampliar a respeito do paradoxo de o conhecimento de outros idiomas ajudar na compreensão da própria língua? É que nem o paradoxo da Projeciologia, que você se projeta para conhecer melhor assim. Então, às vezes você tem que sair de si para poder olhar de volta. É um processo do uróboro, até certo ponto. Um processo retrospectivo. Você sai e volta. Ajudar outros idiomas é muito interessante. No caso do português, você aprender as línguas inolatinas, o espanhol, o francês, o italiano, o latim, se for possível. Isso vai dar uma visão de conjunto sobre o português fora de série. Então, convido a pessoa que fez a pergunta a tentar isso, a ter essa própria experiência e vai ver o quanto que vai ampliar. Obrigado. 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 Obrigado.